Música Conversa agora com o Leucir Tessaro, presidente da Câmara de Vereadores Estava prestigiando a Espoagas 2010 e agora está no almoço do varejo da CDL É verdade, estivemos agora pela manhã na abertura da Espoagas A grande feira que acontece em Porto Alegre que faz com que os supermercadistas Possam ter conhecimento das novas tecnologias, de produtos e da qualidade que merece O nosso cliente do supermercado Estou aqui no CDL novamente, trazendo aqui hoje uma homenagem Nós queremos homenagear o CDL pelos seus 50 anos Vamos entregar uma placa, a nossa que está representando a presidência hoje, Carmen Flores Homenageando essa instituição Essa instituição que há 50 anos trabalha para que os lojistas possam ter segurança nas suas vendas Possam ter qualificação nos seus funcionários Possam fazer com que os próprios donos e gerentes lojistas possam se qualificarem Para se aperfeiçoarem em vendas, em qualidade de venda Enfim, os lojistas, eu sempre digo, eles são os formadores de opinião Porque eles conversam com o consumidor diariamente E nada mais fazer isso, uma homenagem que a Câmara faz hoje Porque Porto Alegre está muito bem representada pela sua sessão E a Câmara de Vereadores está hoje reconhecendo com a sua mesa diretora nesse evento Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado e obrigado pela oportunidade O meu lado está Vinícius Brasil, que foi o coordenador dessa pesquisa da CDN É um prazer tê-lo no programa Obrigado, igualmente É uma satisfação poder estar participando aqui Como foi a realização dessa pesquisa? Bom, esse trabalho na verdade envolveu um grupo de aproximadamente 10 pessoas Nós trabalhamos com fontes que a gente chama de dados secundários Ou seja, trabalhos que já estão disponíveis E que nos permitem ter uma visão, digamos assim, de tendências mais macro Em termos de varejo E complementamos com contatos e entrevistas com especialistas Que conheçam Porto Alegre, um pouco do varejo de Porto Alegre Para permitir essa convergência entre o que existe no mundo varejo Com o que existe no varejo local Foi um trabalho bem interessante, desenvolvido ao longo de aproximadamente 10 dias Para atender esse objetivo de provocar um pouco o varejo local A pensar o seu futuro diante de mudanças bem efetivas que nós temos pela frente E com os resultados dessa pesquisa, quais são as principais mudanças que deverão ser implantadas? Eu acredito que a gente tenha pelo menos dois ou três grandes eixos O primeiro deles, lógico, uma percepção que já não é de hoje Mas da necessidade de que o varejo se qualifique diante de um mercado que se torna mais exigente Porque também tem maior poder de compra De uma economia também, como o caso da economia brasileira em crescimento Esse padrão de exigência passa naturalmente por você entender melhor esse consumidor E não só demograficamente, mas sobretudo em termos de estilo de vida Isso muda a maneira como o varejo vai se relacionar com seus consumidores Uma segunda questão importante, que é dentro de um foco mais de sustentabilidade Que é a integração dos atores que envolvem a sustentabilidade do varejo Por exemplo, a gente identificou fortemente em detenências de envelhecimento E um crescimento do mercado de idosos Que isso é uma coisa que naturalmente a gente já tem essa informação Mas o que se faz para atender melhor o idoso? O que já está sendo feito? Mudar só a loja não resolve, porque o idoso tem que chegar até a loja E aí entra poder público, entra empresas de transporte, entra todo um conjunto de atores E um terceiro aspecto, uma terceira linha que eu vejo muito forte É o entendimento de como as tecnologias vão contribuir dentro desse processo De interação consumidor, empresa, funcionário, etc Então, para isso, talvez a aproximação, do ponto de vista até de universidades Do ponto de vista do Brasil, em particular Porto Alegre, a gente tem um potencial muito grande De geração de conhecimento e transferência para a sociedade E dentro dessa lógica, digamos assim, de tecnologia, compreender e até ajudar já o varejista A colocá-la a seu serviço, digamos assim Essa pesquisa não foi só feita no Brasil, como também no exterior? É, na verdade, nós nos baseamos em informações de relatórios Tanto, por exemplo, IBGE e alguns estudos que foram feitos no Brasil Mas uma boa parte, principalmente no que se refere a macro tendências Vem de indicativos, digamos assim, de trabalhos realizados no exterior Basicamente, o que a gente observa? Um movimento em países mais desenvolvidos Que naturalmente vai se expandindo e gradualmente vai chegando ao Brasil Embora gradualmente também o Brasil se torne um país que tem potencial para gerar Digamos assim, algumas inovações nessa área Então, é um pouco por aí Cumprimentos pelo trabalho Obrigado